O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o Seu povo. Assim como Jesus, sejamos instrumentos usados por Deus através de Sua Palavra para trazer o Seu avivamento em nossos dias. A nossa missão é te preparar para esse tempo. Você ficará de fora ou dentro? O Espírito do Senhor A nossa missão é te preparar para esse tempo.